E aí, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Que Arron, nosso Criador, venha abençoar a vida de cada um de vocês. E hoje, nesse vídeo aqui, eu quero trazer um complemento em cima do vídeo que eu postei ontem aqui no meu canal, que eu falei acerca das escolas possuírem o mesmo sistema e a mesma configuração do sistema carcerário, das cadeias dos prisioneiros que há no Brasil. Isso não é por acaso, pois existe um condicionamento, uma prisão muito forte, que o sistema educacional e os demais braços do sistema condicionam as pessoas a se submeterem e aceitarem facilmente. E existe um plano muito maligno por trás de todo esse condicionamento. E é justamente disso que eu quero falar aqui nesse vídeo de hoje, de como que as grandes massas estão completamente hipnotizadas, completamente presas, neste atual sistema mundial, do que é conhecido como a Corrida dos Ratos. E só para exemplificar esse conceito da Corrida dos Ratos, para que você entenda do que se trata, a Corrida dos Ratos é um termo que foi citado no livro do Robert Kiyosaki, chamado Pai Rico, Pai Pobre, onde ele relata o que é chamado no livro de os quatro quadrantes. E são eles o de empregado, onde a pessoa vende o seu tempo, ela doa o seu tempo, ela trabalha para uma empresa, para uma fábrica, para todo mês ela receber um determinado salário. Tem o quadrante dos autônomos, onde a pessoa tem mais liberdade de tempo, ela escolhe quais são os seus horários, porém é ela própria que trabalha. Ela determina seus horários, mas ela tem que trabalhar. O outro quadrante é o de empreendedor. Esse quadrante é um quadrante onde, na verdade, a pessoa que é empreendedora tem outras pessoas que trabalham por ela. Não é que ela não tenha que trabalhar, porém o trabalho principal, a mão de obra principal, não é dela, mas sim dos trabalhadores que essa mesma pessoa contrata. E por fim, temos o quadrante de investidor, onde nesse quadrante, quando a pessoa consegue ter muita renda, e ela vai lá e decide colocar numa bolsa de valores ou em outro tipo de investimento, é o próprio dinheiro que automaticamente começa a render para ela. E esse seria o quadrante que Robert Kiyosaki fala, que é o quadrante que todos deveriam alcançar. E basicamente esse livro do Robert Kiyosaki, O Pai Rico, Pai Pobre, é um livro que traz sim um conceito muito interessante. Eu lembro que na época que eu li esse livro, para mim foi muito libertador, porque como eu falei no vídeo de ontem, eu já estava ficando desanimado com esse sistema escolar e educacional, onde eu percebia que é um sistema de total manipulação e condicionamento da mente dos alunos, para que sejam no futuro trabalhadores obedientes ao sistema, que apenas acatem e aceitem aquilo que o sistema oferece, as migalhas que o sistema oferece, e não questione absolutamente nada disso, muito pelo contrário, aceite numa boa essas migalhas que o sistema oferece. Então, de fato, no livro, Robert Kiyosaki mostra que o melhor caminho para você obter dinheiro não é da forma que os meios escolares e acadêmicos falam, que você precisa ser um ótimo aluno na escola, tirar ótimas notas, para depois você fazer faculdade, um curso superior, e quanto mais você vai fazendo especializações, mais bem-sucedido você será, melhor você será na sua profissão. Então, é essa a ideia que o sistema quer oferecer. Mas o que Robert Kiyosaki mostra, por meio da história do pai rico e do pai pobre, é que o pai pobre, aquele que sempre faltava dinheiro todo mês, era justamente aquela pessoa que foi um ótimo aluno, depois fez faculdade, depois fez graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, até chegar no nível de PHD. E esse pai pobre, ele era PHD. E mesmo sendo PHD, que seria o maior nível de especialização, todo santo mês, sempre faltava dinheiro na vida dele. Já o pai rico era bem diferente. O pai rico, ele nem terminou o ensino médio, ele nem terminou a escola, porém, ele era o homem mais rico de todo o Havaí, já que por mais que ele não se dedicasse ao sistema acadêmico, ele se dedicou ao empreendedorismo, onde ele comprava imóveis, vendia imóveis e também fazia com que os seus imóveis fossem alugados. A questão do aluguel de imóveis. O ramo imobiliário, que é sim um ramo que muitas pessoas conseguem obter dinheiro. E não precisa você ter um curso superior para fazer dinheiro nessa área. Assim como você não precisa de um curso superior para você ser um empreendedor. Então, de fato, esse conceito que é passado no livro do pai rico e do pai pobre, que você não é obrigado a fazer um curso superior para obter dinheiro, e que, na verdade, esse próprio condicionamento para as pessoas fazerem cursos superiores é para tomar o dinheiro das pessoas, é para condicionar elas a serem trabalhadores obedientes, ele é real, ele é verídico. Nós vemos que ele é aplicável. Que grande parte das pessoas que obteram muito dinheiro no mundo, elas nem precisaram terminar um curso superior, nem começar a fazer, na verdade. Bastava ela ter conhecimento em uma determinada área, ela encontrar um problema que a sociedade ou as pessoas à sua volta enfrentavam e apresentar uma solução para esse problema. É basicamente isso o conceito do empreendedorismo. E é, sim, um ótimo meio para se obter mais renda, mais do que o normal. É claro que é necessário muito esforço, muita dedicação, muita força de vontade, além de uma ideia inovadora, porém, existe, sim, uma recompensa para esse trabalho. E muitas das pessoas que começaram com empreendedorismo e não necessariamente fizeram uma especialização no curso superior, hoje conseguem ter muito dinheiro. quanto que as pessoas que só focaram em curso superior acabam vivendo ali apenas para pagar contas todo mês. Só para deixar claro que eu não estou dizendo que é errado fazer curso superior ou que é uma ilusão. Não necessariamente. tem profissões que precisam. É fato. Se você quer ser um médico, você precisa de um curso superior. Apesar de que a própria medicina hoje é completamente comprometida. E vários médicos que compreenderam isso lá na frente, eles alertam sobre isso, apresentando essa medicina mais natural e integrativa. Então, é fato. Não é errado você fazer um curso superior. Não é errado se você realmente tem o dom nessa área, se você deseja trabalhar com isso, fazer um curso superior. O grande problema é como que as escolas formatam a mente das pessoas a acreditarem que a única solução para elas serem alguém na vida é ter um curso superior, é fazer uma especialização. E não se trata disso. Então, esse conceito que o livro Pai Rico, Pai Pobre passa, de que você não é obrigado a fazer um curso superior, que você pode empreender e que há como você empreender e ter muito dinheiro e que você, de certa forma, consegue se libertar de todo esse condicionamento, ele é real, ele é verdadeiro, ele é verídico. A grande questão que eu quero adentrar aqui agora é que Robert Kiyosaki, mesmo que ele compreendeu tudo isso, mesmo que ele conseguiu ajudar muitas pessoas a se libertarem desse condicionamento de buscarem apenas serem empregadas ou autônomas, ele não falou do principal, daquilo que mais importa. Porque até mesmo as pessoas que decidem empreender, ao contrário provavelmente da visão que ele tinha, elas não ficam livres da Corrida dos Ratos. Muitas pessoas pensam isso, como eu falei, hoje há muitas pessoas que vendem cursos na internet, se auto-intitulam pessoas livres que se libertaram dessa Corrida dos Ratos e agora estão apresentando uma solução para libertar outras pessoas da Corrida dos Ratos. Mas quando você olha a vida dessas pessoas, elas estão tão presas nessa Corrida dos Ratos, ou até mais, do que as outras pessoas que são empregadas ou autônomas. Isso é fato, sabe por quê? Porque essas mesmas pessoas que dizem ser livres, elas são, na verdade, escravas de seus próprios desejos, escravas do consumismo. E é por isso que cada vez mais elas querem mais e mais dinheiro para suprir cada vez mais e mais gastos, mais e mais consumos, mais e mais luxos. Então isso não é liberdade, isso é escravidão do mesmo jeito, mas é uma escravidão de uma outra maneira. Mesmo que ela não tenha um chefe, mesmo que ela não tenha uma carga de horário específica, mesmo que ela não tenha um salário específico, consiga ter um ganho acima da média, consiga trabalhar de onde ela quiser, porém, se o foco da vida dela for fazer mais dinheiro para suprir o seu consumismo egoísta, tal pessoa não é livre. E ela pensa que está livre dessa corrida dos ratos, mas, na verdade, não está. E é esse o grande ponto que Robert Kiyosaki e também essas pessoas acabam não percebendo, que não é obtendo mais dinheiro, que não é você se submetendo a um emprego, em uma fábrica ou empresa, que você será completamente livre. Não há liberdade desse sistema, não há liberdade deste mundo, a não ser naqueles que estão conectados no Messias. O Messias, o nosso Salvador, Yeshua, é o único caminho, o único meio, a única solução de obtermos a verdadeira liberdade. Não há outro meio, não há outro caminho de obter a liberdade. Sabe por quê? Porque todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Todo aquele que vive buscando pelas riquezas do mundo é escravo de seus desejos, é escravo do seu ego, é escravo dos seus prazeres. Não é livre coisíssima nenhuma. Pode até pensar que é livre, mas na verdade não é. Como uma pessoa que é livre, ela sempre tem que buscar fazer mais e mais dinheiro para gastar mais e mais para suprir o seu próprio ego com luxos e regalias deste mundo. Não tem nada de liberdade nessa história. Tudo isso é apenas vaidade, tudo isso é apenas mera ilusão. Mais uma vez, é importante deixar claro, não que você não possa fazer dinheiro, não que você não possa ter uma condição mais favorável, uma condição melhor, uma liberdade de você não precisar trabalhar para outras pessoas. Eu acho que isso sim é até melhor do que você ter um emprego, por exemplo. Hoje eu sou autônomo e confesso que para mim está ótimo desse jeito. Prefiro muito mais ser autônomo do que se eu fosse empregado, por exemplo. A grande questão são as pessoas que são apegadas a isso e acham que são livres, mas na verdade não são, porque estão exatamente na mesma configuração dessa Corrida dos Ratos que Robert Kiyosaki tanto falava. Sabe por quê? Porque assim como as pessoas que vivem ali de uma maneira mais simples, elas ganham um salário todo mês, com esse salário elas usam para pagar contas, para gastar, para comprar tudo aquilo que o ego dela deseja, aí começa a faltar dinheiro, ela precisa trabalhar novamente para voltar a ter dinheiro, para voltar a pagar suas contas e para voltar a consumir aquilo que ela tanto deseja. As pessoas que muitas aí hoje são ricas, milionárias e dizem que são livres, elas fazem exatamente a mesma coisa, porém com mais dinheiro. Elas podem não ter um emprego, elas fazem mais dinheiro, algumas realmente fazem muito dinheiro, isso realmente é verdade, porém, quanto mais dinheiro elas vão fazendo, mais elas vão querendo gastar, mais carros de luxo elas vão querendo comprar, maior a mansão que elas vão querendo ter para suas vidas, mais caras roupas, mais caros tênis, começo a querer fazer inúmeras plásticas, querer mudar aquilo que é natural, quando vê essa pessoa, na verdade, fica até mais presa do que na condição anterior. Então, percebe o engano sutil e astuto que Satanás colocou nessa geração? E eu mesmo queria falar para o meu eu de 3 anos atrás, ou 4 anos atrás, tudo isso, porque nessa época eu também estava iludido com todas essas coisas. Como eu falei, quando eu li pela primeira vez esse livro do Pai Rico e Pai Pobre, na época foi uma verdadeira libertação para mim, eu achei que eu tinha encontrado a solução para a minha vida, porque eu já não me conformava mais com aquele sistema educacional, percebia que tinha muita coisa errada, percebia todo o condicionamento, já estava terminando o ensino médio, e eu estava pensando no que eu iria fazer da vida, porque os pais, professores já ficavam falando qual faculdade, qual curso você vai fazer, mas de alguma forma não me sentia preenchido com isso. Então, quando eu me deparei com esse livro, foi muito libertador para mim, eu pensei, pronto, encontrei a solução para a minha vida. A solução para a minha vida é empreender, é trabalhar com internet, é fazer muito dinheiro, assim eu vou obter liberdade, assim eu vou conseguir deixar um legado, ter um propósito muito bem definido. Eu achava que aí eu tinha encontrado a solução para todos os meus problemas, porém, quão enganado eu estava. Ainda que realmente, nesse ponto de compreender o condicionamento do sistema educacional, ele é bom, ele é benéfico, eu estava completamente iludido com riquezas, com regalias deste mundo. Não cheguei a obter muito dinheiro da forma que eu desejava. Ainda bem, glórias ao pai por isso. Mas eu desejava, eu corria atrás disso. Eu comecei a gastar muito em cursos, a querer comprar curso de lá, curso de cá, comecei a querer andar com as pessoas que tinham muito dinheiro, fui até em alguns eventos, tive até contato com algumas delas, percebi que, de fato, elas faziam muito dinheiro, porém, ao mesmo tempo, percebi que, para obterem muito dinheiro, muitas delas se corrompiam, faziam coisas erradas, iludiam com inúmeras promessas falsas. Então, com o passar do tempo, quando eu fui principalmente me aproximando do pai, entendendo que eu devia segui-lo, que eu devia buscá-lo, o pai foi me mostrando que não era do agrado dele tudo isso. Eu fui sendo completamente desconstruído, até me libertar completamente dessa ilusão que eu estava caindo, e que eu vejo que muitas pessoas também estão caindo. De não compreenderem que o principal não é liberdade financeira, não é liberdade geográfica, é uma libertação espiritual que é só por meio do Messias que todos nós podemos passar. Não há outro meio, não há outra solução, a não ser a libertação por meio de Yeshua. E a real mesmo, a verdade mesmo, é que não há nenhuma pessoa sequer 100% livre neste mundo caído aqui. Essa que é a real, essa que é a verdade. A única forma de você ser 100% livre é o dia que você ressuscitar em um corpo incorruptível. Ou se você estiver vivo durante a grande tribulação, você ter seu corpo transformado. Só aí que você será verdadeiramente uma pessoa livre. Se você confiou no Messias e se você seguiu Ele até o fim de sua vida, se você foi leal e fiel a Ele. Se você agiu dessa forma e se você ressuscitar em corpos incorruptíveis, aí sim você será 100% livre. Não há como uma pessoa ser 100% livre nesse corpo pecaminoso, nessa prisão que atualmente estamos inseridos. Então essa que é a real. Agora é obviamente que há como você não ser tão escravo, você se desprender. Primeiro se desprender do pecado, buscando a santidade, buscando a obediência aos mandamentos do Criador através da fé no Messias. Porém há como sim você se desprender dessa corrida dos ratos no sentido de você não ser apegado ao consumismo, não ser apegado ao dinheiro como se o dinheiro fosse o Deus da sua vida. Pois não há como você servir a dois senhores, não há como você servir ao Criador e a mamão, que é o Deus das riquezas. Então é esse o grande ponto que eu também quero falar aqui. A melhor maneira de você ser completamente livre desse sistema, a melhor maneira de você ser o máximo livre desse sistema, é se um dia você conseguir suprir os seus próprios alimentos e não depender do dinheiro para isso. Se você conseguir plantar, produzir os seus próprios alimentos, aí sim você é uma pessoa que vai estar muito desvinculada dessa corrida dos ratos. Mas ainda assim, não 100%. Se você não é uma pessoa que irá ser apegada ao materialismo, a comprar roupas caras, a comprar sapatos caros, a ter que comprar tudo, você tem que comprar o mais caro possível. Você nunca se contenta com o mais básico. Se você é uma pessoa que realmente se desprende de tudo isso, você é a que está mais próxima da liberdade tanto da Matrix quanto dessa corrida dos ratos. Quando eu penso em liberdade, primeiro, obviamente, eu penso em Yeshua, no Messias, né? Porque ele era alguém que era 100% livre. O único que veio a essa terra que era 100% livre. Todos nós que pecamos, nós não somos 100% livres. E nós devemos nos submeter à vontade do Pai para que possamos vencer o pecado. Só por meio do Filho, só por meio do Messias que nós podemos vencer o pecado. Só que quando eu lembro também de outros exemplos, de outros servos do Pai ao longo da história, penso em Enoque, penso em Elias, penso em Moisés, e todos eles eu vejo que eram pessoas que não eram apegadas a nenhum consumismo, não eram apegadas a nenhum bem material, muito pelo contrário. Eram pessoas que viviam pela fé. Então, quanto mais você viver pela fé, viver nessa comunhão com o Pai, buscando apenas viver a cada dia como se fosse o último a cada dia, dependendo completamente do Pai, para o Pai te suprir, é o mais próximo que você pode experimentar de liberdade aqui nessa terra caída. É o mais próximo que você pode experimentar de seguir o exemplo do Messias, buscando primeiro o reino dos céus para as demais coisas, as demais necessidades do seu dia a dia serem acrescentadas, serem supridas na sua vida. Elias, por exemplo, ele teve uma época que ele estava morando em cavernas e o próprio Criador mandava um corvo que oferecia para ele pão e carne para que Elias pudesse sobreviver. Então, imagina só viver pela fé como Elias viveu naquela época. Imagina só também o exemplo de João Batista onde ele vivia no deserto, se alimentando somente de gafanhoto e mel ou do próprio Enoque que em determinado momento da vida ele vivia mais no campo espiritual em arrebatamento em espírito do que com o corpo dele nessa terra aqui. Então, entende isso? Quando eu vejo essas histórias, quando eu vejo esses exemplos, é aí que eu penso em liberdade, é aí que eu penso em uma pessoa que realmente é livre, uma pessoa que dedica a sua vida em fazer a vontade do pai e o próprio pai é que vai suprindo ela a todo momento, fazendo com que nunca falte as necessidades básicas de dia a dia. É claro que você tem que buscar sim, principalmente se você tem família, buscar trazer o sustento para a sua família, pelo menos o básico, se esforçar para isso. Até porque todo homem, ele tem esse dever de suprir a sua família. Não estou dizendo que você não deve. O grande ponto que eu quero trazer aqui é para você não ser apegado a nada disso. E você não cair também nessa ilusão de achar que por você começar a empreender, de você começar a abrir um negócio ou ser mais autônomo, você estará totalmente livre dessa corrida dos ratos. Não estará. A única forma de realmente ser livre é através de Exua, é através do Messias. Não há liberdade com uma pessoa que vive no pecado. A liberdade só será para aqueles que decidem abandonar o pecado até chegar o dia que elas serão definitivamente livres desse corpo pecaminoso. ressuscitando com o Messias e adentrando na glória vindoura. Então acredito que eu tenha deixado claro aqui o que eu queria falar. Se eu começar a falar mais sobre isso, eu acredito que vai ficar muito repetitivo. Então é isso. É esse o conceito que eu queria trazer aqui nesse vídeo de hoje. Que a corrida dos ratos, ela é real, ela é verdadeira. De fato, há todo esse condicionamento dos meios educacionais e acadêmicos. Para as pessoas serem trabalhadoras, obedientes ou para serem apenas empregadas ou autônomas, não há incentivo nenhum para serem empreendedoras ou investidoras. Isso é fato, isso é muito perceptível. Porém, se você quiser se libertar disso, se você quiser empreender, cuidado para você não cair nessa armadilha de apenas empreender para buscar mais e mais dinheiro, para suprir mais e mais custos, mais e mais consumos. Pois o consumismo, essa vaidade, tudo isso não passa de uma grande ilusão. E também é mais uma forma de você ser aprisionado a este corpo material, aos seus desejos da carne que são pecaminosos e te levam, na verdade, à perdição completa e eterna. Pois aquilo que nós devemos buscar não é primeiramente pelas coisas da Terra, e sim pelas coisas celestiais, pelas ciquezas celestiais que não vêm de nós, mas que vêm do alto. É a ela que nós devemos buscar, pois é lá que está a verdadeira vida, a verdadeira realidade. Todo esse sistema atual e mundial não passa apenas de uma mera matrix, de uma mera ilusão onde todos nós fomos inseridos porque fomos destituídos da glória do Pai, mas por meio de Yeshua recebemos a chance de retornar para a casa do Pai, retornar para o lar perfeito. Não há como você ter o dinheiro como Deus da sua vida e ao mesmo tempo ser servo do Criador. Ou é um ou é outro. Então é isso. Até recomendo que quem possa, empreenda, abra um negócio, eu acho isso super válido, principalmente se você encontra algo que está faltando na sociedade que você tem condição ou que você tem uma visão que você possa suprir de alguma forma. Eu mesmo comecei com a minha esposa agora, tem ajuda também do meu sogro, a vender produtos naturais. Por quê? Porque os produtos naturais, a alimentação voltada para o mais natural possível é aquilo que irá fazer com que as pessoas cuidem do seu templo. Lembrando que o nosso corpo é o verdadeiro templo do Criador, onde a Rua, o Santo Espírito do Pai pode habitar e quanto mais a gente cuida desse templo, quanto mais a gente se alimenta de forma saudável e vive o estilo de vida saudável, mais a gente está honrando o nosso templo que é a morada viva do Criador e mais nós abrimos espaço para o Espírito a Rua Hakodeshi a habitar em nós. Então tanto eu quanto a minha esposa nós tomamos essa iniciativa de começar a vender suplementos, produtos naturais que cremos que irá ajudar na vida de muitas pessoas, inclusive deixo aqui na descrição para quem se interessar mais por esse trabalho, para quem se interessar em adquirir esses produtos naturais porque tenho certeza que quanto mais você se volta para essa vida natural, melhor será para a sua vida inclusive espiritual, se abstendo de tudo aquilo que for industrializado e se apegando cada vez mais àquilo que é natural, àquilo que o próprio Criador lhe concedeu, pois de fato existe uma indústria alimentícia, uma indústria farmacêutica que quer manter as pessoas doentes e completamente escravas de remédios, escravas de produtos da farmacéia, que no original em grego significa na verdade feitiçaria. Então para quem se interessar deixo aqui na descrição, é um projeto que desenvolvemos recentemente e que cremos que irá ajudar muitas pessoas. Tem produtos que fazem muito bem para a saúde como maca peruana, como ginkgo biloba, como ginseng, como uva passa, banana passa, cranberry e demais produtos que cremos que irá ajudar na sua vida, no cuidado com o seu tempo. Mas é isso que o nosso criador Yahua vem abençoar a vida de cada um de vocês. Shalom a todos!